E quem tá aqui com a gente pra falar um pouco sobre a carreira do Pelé é o jornalista Paulo César Vasconcelos, nosso companheiro de esporte da Globo e num dia especial, porque falar de Pelé, a gente pode ficar aqui, né, PC, vários programas falando sobre o Pelé, o legado dele, as facetas desse maior de todos os tempos. PC, falando um pouco sobre essa reportagem que a gente acompanhou agora e sobre a Copa de 70, o que você lembra? Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Bárbara, Tiago, feliz ano novo, feliz ano novo pra quem nos acompanha. Olha, essa Copa de 70 é curioso, porque ela continua muito presente na minha memória, me lembro de cada detalhe que foi fazendo parte da construção da seleção brasileira até a conquista do título em cima da Itália. Nessa primeira fase, em relação à reportagem, ela começa a Copa com uma certa aflição pro torcedor brasileiro, porque a Tchecoslováquia, com o gol marcado pelo Petras, faz 1x0. Sim. E eu me lembro que eu tava vendo o jogo em casa, acompanhado do meu pai, da minha mãe, mas houve um silêncio na rua, aquele silêncio da apreensão, da expectativa. Quando o Rivelino empata, e é curioso lembrar, porque o Rivelino faz o gol de falta e essa cobrança rende ao Rivelino o apelido de patada atômica na Copa do México. Quando o Rivelino empata, vem um certo alívio. E aí, depois, a construção da vitória, uma goleada por 4x1, cria aquela euforia e, consequentemente, a sequência das partidas vai deixando o torcedor cada vez mais confiante, seguro de que a seleção brasileira pode conquistar o título. Um gol de meio campo não é algo assim tão absurdo de se ver hoje no futebol, né? Vários jogadores já conseguiram essa façanha, essa proeza, né? Mas o Pelé, PC, ele é lembrado exatamente por não ter conseguido fazer o gol, mas pela plasticidade, pela beleza desse lance, né? Só um gênio é lembrado pelos gols que fez e pelos que não fez. Exato, ele consegue ser lembrado pelos que não fez, né? Exatamente, essa percepção, o Victor era o goleiro da Tchecoslováquia, você percebe que a bola sai dos pés do Pelé e o Victor entra em estado total de angústia e, possivelmente, até se lamentando por estar adiantado. Mas nós vimos na conversa do Pelé, ele dizendo assim, eu percebia que o goleiro atuava adiantado. Isso é mais um traço revelador do quão genial era o Pelé. Ele está jogando, ele está participando do jogo, mas nenhum detalhe está lhe escapando. E um dos detalhes que ele percebeu e o levou a dar esse chute do meio de campo, eu me lembro que na época, num instante, eu falei, que coisa maluca, ele está louco, tanta gente para tocar bola. E ele mesmo diz ali na reportagem que alguns jogadores da seleção gritaram com ele, mas veio um esclarecimento. Eu percebia que o Victor atuava adiantado. Coisa de gênio. E é coragem, gente, fazer isso numa Copa do Mundo, né, gente? Porque hoje em dia, foi o que o Thiago falou, a gente está um pouco acostumado. Mas isso numa Copa do Mundo, em 70, é... A patente é do Pelé. É isso. Assina aí. E outra coisa que a gente viu na reportagem também, que o Pelé, apesar de ser o maior de todos, ter o foco e a atenção em cima do que ele fazia, do que ele produzia, ele sempre fez muita questão de valorizar os companheiros. Sim. Os jogadores do próprio time. Essa é uma percepção desde daquela época? Desde daquela época. É um traço da personalidade dele. Embora soubesse que era a maior estrela da companhia e que, por isso, por exemplo, ele tinha o hábito de, no vestiário, antes das partidas começarem, não toda vez, mas em algumas vezes, deitar sobre a cama de massagem e ficar com os olhos fechados. Ninguém o incomodava. Deixa o homem dormir. Parece que hoje a coisa vai ser boa. Mas ele nunca se destacou por um excesso de individualismo ou por um jogo pautado pelo egoísmo. O Pelé sempre fez um jogo coletivo, onde, evidentemente, ele sobressaía. Nessa primeira fase aí da Copa de 70, ele fez três gols, os três em estilos bem diferentes, né? Isso mostra como era o jogador versátil, né? Repertório. PC, que tinha um repertório cheio de recursos. Ô, Tiago, é curioso, porque no jogo contra a Inglaterra, que tem aquela insinuante e objetiva jogada do Tostão, o passe, que hoje foi rebatizado de assistência, que ele dá para o Jairzinho, é sensacional. E você vê que na conversa ele diz assim, eu percebi que o zagueiro e o lateral esquerdo vieram na minha direção. Agora a gente está vendo um lançamento de Gerson. E olha também, ele fala na reportagem. Travesseiro no peito, hein? Travesseiro no peito e a troca do pé na hora da batida. O goleiro pensa que ele vai bater com a perna esquerda e ele bate com a perna direita. E nós estamos vendo quanto era o repertório, né? Porque nós vimos uma matada no peito, uma conclusão, um chute de meio de campo que a bola não entrou e agora uma cobrança de falta. Repertório vastíssimo, né? Um repertório muito amplo e que certamente desestabilizava os adversários.